Música Santos é uma cidade criativa no segmento cinema, um selo que a Unesco nos deu em 2015 e muito por conta do trabalho que é realizado aqui em Santos na área cinematográfica e na área do audiovisual. Então toda semana tem alguém filmando, gravando, fazendo um ensaio fotográfico na cidade, isso se não for mais de uma vez por semana. A gente tem aqui um centro histórico lindo, a gente tem uma praia, a gente tem morro, a gente tem mangue, a gente tem várias possibilidades e isso fez com que a cidade se tornasse um lugar onde as produções nacionais e internacionais buscassem para fazer suas obras. A gente tem o Instituto Queiroz que faz um trabalho belíssimo com o ensino do audiovisual para jovens em situação de risco social, trabalho que já tem aí 15 anos fazendo, formando jovens, formando mão de obra. Tudo isso fez com que Santos tivesse essa importância e essa vocação para o cinema, para a gente produzir e fazer com que seja uma atividade criativa e sustentável. A expectativa para a Júlia é maravilhosa, a gente vai receber muita gente e a gente espera que todo mundo curta muito essa cidade, que é uma cidade linda, uma cidade de cinema.